CGT Crew Não é de bala, mas de bala Que faz sifflir meus olhos Os gente se embale e falha Cada um nos seus consejos Em frente de você Todos t'embracerem as semelhas Mas em seu dos Pelo de merda, são viz sem Eu os olhos que se fiquem Como uma minera na placa Entendem de gamba que grita Cada um de meus passos À Marseille Você ferma um olho, você se crêve Lá você baixa a sua cabeça Você faz destruir os espanhóis Tem tudo em seu mundo De boa e de mauvaise zona Quando você se moque Um pouco mais longe, vamos se moque Tchau